O que é o Direito Esportivo? O amor pelo esporte vem muito antes do meu gosto pelo Direito. Eu comecei a gostar de esporte quando eu tinha uns 8 anos, quando minha mãe me fazia praticar diversos esportes para que eu entre em forma. Eu pratiquei mais de 13 esportes até hoje, mas aquele que me deu amor pela coisa foi a esgrima. Eu pratiquei esgrima por mais de 9 anos e já fui campeão brasileiro, campeão estadual. Então o esporte é uma coisa que vem muito colada em mim desde que eu era muito pequeno. Então quando eu começo a entrar no Direito, no momento que eu entro na FND, e percebo que há uma opção para cursar uma matéria como em Tudo São Oddio Esportivo, a minha curiosidade veio na hora. Assim eu fiz no Esportivo 1, no Esportivo 2, e percebi que era uma área incrível, muito mais ampla do que eu pude imaginar. E foi aí que eu percebi que dentro do Direito, que eu tinha essa possibilidade de juntar duas coisas que eu me apaixonei. O esporte, aquilo que me deu toda a minha base na infância, que foi uma parte tão integral da minha vida, com o Direito, um interesse mais recente, e é uma profissão que eu gostaria de seguir. Assim eu recomendo demais que aqueles que, como eu, tenham o esporte como uma parte fundamental da sua vida, participem das aulas de esportivo, e se quiserem fazer como eu, entrem no GED também. Boa tarde a todos. Olá pessoal, bom dia a todas e todos. Aos que estão chegando agora, sejam bem-vindos ao quarto seminário de Direito Desportivo. Eu me chamo Lavinia Barro, sou docente da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, e membro do Grupo de Estudos em Direito Desportivo da UFRJ. É uma honra estar aqui pela primeira vez ao vivo para apresentar uma das mesas, e assim, agradeço desde já a todos os organizadores, a todos os nossos apoiadores, e também a todos que nos assistem. Lembrando que esse seminário marca o lançamento da sexta edição da revista Jus Esportivos, elaborada pelo GED FND, que há três anos consecutivos entrega excelência e qualidade nos conteúdos de seu periódico. Para adquirirem um exemplar, é só entrar em contato conosco pelo e-mail vendas.gedfnd.com E agora, sem mais delongas, em nome do professor doutor Ângelo Vargas, e de todos já de FND UFRJ, eu tenho o prazer de apresentar a vocês a mesa com a temática Direito Desportivo na Academia, que vai contar com a presença da professora doutora Carolina Pizoeiro, abrilhantando mais uma vez o nosso evento, que é professora de Direito Internacional Privado e vice-diretora da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, do doutor Roberto Barraco, doutorão de mestre pela Faculdade de Direito da USP, LLM pela Universidade of Oregon School of Law, coordenador adjunto da CBF Academy, e membro e coordenador científico da Câmara Nacional de Resolução de Disputas da Confederação Brasileira de Futebol, e do professor doutor Paulo Feus, coordenador do Núcleo de Direito Desportivo da PUC São Paulo, diretor da Escola Nacional de Direito Desportivo da Justiça Desportiva do STJD do Futebol, e auditor do Pleno do STJD do Futebol, e como medior doutor da mesa, Rian Santos, discente da Faculdade Nacional de Direito da UFRJ, membro e pesquisador do GED Afinidel UFRJ. Mais uma vez, eu agradeço imensamente por terem aceitado participar dessa mesa e enriquecer ainda mais o nosso evento. Desejo um excelente debate a todos, e Rian, a palavra é toda sua. Obrigado, Lavínia. Para mim é uma honra muito grande estar aqui mediando essa mesa. É a primeira vez que estou mediando uma mesa num congresso do GED, e estar ao lado dessas pessoas, que são inspirações para mim, é muito gratificante. Uma boa tarde a todos. Espero que tenham tendo uma manhã boa, de muito aprendizado, de muito conteúdo. A gente acabou de ter uma mesa brilhante sobre carreiras no direito esportivo, que é um dos nossos objetivos quanto grupo de estudos, além da produção acadêmica, que é o foco dessa mesa, também abrir as portas do mercado para quem está começando agora, como estagiário, como advogado, para crescer e enriquecer ainda mais o direito esportivo. Antes de a gente começar com as perguntas, eu queria dar um depoimento aqui, que quando eu entrei na universidade, eu não sabia como fazia ciência, como eram escritos os artigos científicos, como as pessoas chegavam, nas teses que elas chegavam. E aí, com o tempo, eu fui descobrindo que isso veio. E quando eu estava no caminho para descobrir o que eu queria fazer da minha vida na universidade, porque a gente no ensino médio não é muito preparado para isso, para saber o que a gente quer, e quando eu descobri o direito esportivo, eu descobri o GED e eu descobri a produção científica. E aí, a minha primeira pergunta é uma pergunta mais geral e para todos os componentes desse painel. E aí, eu tinha pensado em perguntar o que é ser um acadêmico e como ser um acadêmico, mas aí, nas conversas no grupo dos bastidores, o Barraco fez uma pergunta dizendo o que é ser acadêmico. E eu fiquei pensando, porque não tem um perfil de acadêmico, não tem uma pessoa, essa pessoa é acadêmica e ponto, é o perfil. E aí, a gente percebe que existem várias vertentes, vários tipos de pessoas que se dedicam a estudar o direito ou estudar qualquer outra área da ciência. Então, a minha pergunta é por que se voltar para o ensino e para a pesquisa, especificamente aqui no direito? E aí, eu queria começar com a professora Carolina, depois passar a palavra para o professor Paulo Feuz e, por último, o doutor Barraco. Bom dia a todos e todas que estão assistindo. Eu queria cumprimentar aí meu aluno Rian e parabenizar pelo evento, parabenizar todos os alunos do GED que estão aqui e pensaram nesse seminário, que é um seminário dos alunos, né? Pensado para os alunos, dois alunos. Então, é fantástico. Queria cumprimentar também os meus colegas de mesa, doutor Paulo e doutor Roberto. É um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouquinho desse nosso amor aí pela academia, né? E pelo ensino. Também na vertente do direito esportivo, né? Então, a pergunta do Rian é bem interessante, né? O que é ser acadêmico, não é isso? E por que se voltar para o ensino e para a pesquisa no direito? Por que se voltar para a pesquisa do ensino? Então, vou falar algo pessoal para vocês. Por que que eu decidi fazer isso, né? Eu fui advogada há muitos anos, então, quando eu entrei para o mestrado, eu não tinha essa pretensão de ser professora ou acadêmica, nem nada disso. Eu queria entrar para o mestrado porque eu achava que aquilo ali ia agregar para mim na minha profissão de advogada. E aí, eu fui pega de surpresa porque eu realmente me apaixonei por lecionar. Eu achei fantástico aquele encontro com os alunos, a troca, como eu cresci profissionalmente através disso. Porque quando a gente é a professor, a gente se prepara muito para a aula, né? Então, tem toda uma preparação para você estar ali dando aquela aula. Então, você aprende demais com aquilo. Eu comecei a entender muito mais o direito depois que eu passei a lecionar porque eu tinha preocupação de como é que eu ia passar esse conhecimento, né? Para os alunos do que quando eu era simplesmente uma estudante ou advogada que eu aplicava aquilo ali só no caso concreto e fazia o meu trabalho muito bem e estava ótimo. Eu não tinha essa dimensão social. E eu tive a imensa sorte de começar a lecionar na minha própria casa, né? Como vocês sabem, quem não me conhece ainda sabe que eu sou ex-aluna da FND e a minha primeira experiência como professora acabou sendo na minha casa. O que me deixou muito confortável para eu desenvolver toda essa capacidade. E acabei decidindo depois do doutorado, né? A fazer o concurso para efetiva na nossa casa, FND. Então, eu acho que foi uma aptidão pessoal e no sentido de contribuição para a sociedade, vamos dizer assim. Eu me senti realmente parte de um todo muito maior e contribuindo mesmo muito mais do que quando eu era apenas advogada. que eu contribuía também para a sociedade, óbvio, mas eu achava que eu podia dar mais. Então, quando eu estou na FND contribuindo para que os alunos possam se desenvolver e crescer muito mais do que eu, é uma sensação maravilhosa. É muito, muito gratificante. Assim, é uma sensação que é impagável, assim. Não é sobre dinheiro, né? É lecionar, para mim, não é sobre dinheiro. É sobre ser feliz. Realmente, eu gosto muito de estar na academia lecionando e fazendo a pesquisa. E eu acho, o que eu acho também muito legal e aí eu compartilho com você, Rian, quando eu também entrei na faculdade eu não sabia como é que você fazia pesquisa. A faculdade de Direito, na minha época, era bem diferente da faculdade agora, né? Não tinha tantos projetos para a gente se engajar. E eu fui me deparar com isso só quando eu fui mesmo para o mestrado. E eu me encantei, porque eu sempre fui uma pessoa, uma aluna muito estudiosa. Vamos dizer assim, eu gostava de procurar, de intrigar e de descobrir coisas e pensar sobre vários aspectos, né? Porque quando a gente trabalha como advogada e a gente está aqui num simpósio de carreiras, a gente se depara com questões que a gente não não viu, não tem uma resposta, né? E é isso que eu friso muito para os alunos. A gente vai se deparar com uma grande zona cinzenta. E esse que é o desafio. Então, aqui, na faculdade, mais do que a gente aprender determinados tópicos, o que a gente tem que realmente entender é como fazer esse raciocínio jurídico. Que ele vai ser necessário sempre na nossa carreira. Então, como é que eu construo algo que não tem? Então, ninguém. Então, a gente se deparou nisso no grupo de pesquisa de direito internacional de esportivo esse semestre, que era assim, olha, a gente tem pouquíssimo material sobre isso. Então, como é que a gente responde a essa pergunta? Então, a gente tem que construir em cima disso. Isso é que eu acho interessante, intrigante, instigante, enfim. E é muito bom poder compartilhar com os alunos isso. Então, para mim, foi uma realização pessoal mesmo. Nesse sentido. E é muito interessante o que você falou, professora, porque a gente já entra na universidade meio perdido e a universidade de hoje, com os grupos de estudo, ela acolhe a gente para tentar extrair o nosso melhor e nos desenvolvermos cada vez mais. Então, eu tiro por mim que no quinto período na universidade eu já estava publicando o meu primeiro artigo em parceria com a doutora Ingrid Grandini, que na época era aluna ainda, mas hoje é formada. Então, que foi sobre esporte eletrônico. Então, assim, e o professor Ângelo Vargas ele sempre está buscando extrair isso da gente, de pegar e ensinar para a gente a pesquisa e falar e sempre tirar, tentar tirar o nosso melhor. E aí, eu queria também ouvir um pouco do professor Paulo Feuz por que a academia, por que eu ensino e por que se tornar um acadêmico. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia, Kian. Bom dia, professora Carolina, é um prazer em conhecê-la. Bom dia, professor Roberto Barraco, meu grande amigo. Quero deixar um grande abraço ao professor Ângelo Vargas, pessoa pelo qual nutro uma grande amizade e admiração. É sempre um prazer estar em qualquer evento organizado pelo GED, quer simpósio, quer congresso, o que o GED da Escola Nacional me convidar, eu participarei. Desde festas, eventos, o que vocês organizarem, não é um convite, é uma convocação. Me sinto, assim, superorgulhoso de estar com vocês. E conforme a pergunta é superinstigante que a gente faz uma reflexão, porque retroagem é o passado. Eu já estou com meus 52 anos de idade e fico pensando porque mesmo que eu fiz isso, a gente tem que voltar pensando por que será que eu fiz isso. A pergunta sempre vem, será que eu fiz a escolha certa ou não? Não me arrependo de nada, porque eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Tudo começa na faculdade. Você entra numa faculdade de direito e muitas vezes você não sabe muito bem o que fazer. a minha família não era de juristas, nem de advogados, nem de juízes, promotores. Então, meu pai era da área financeira, de banco, minha mãe da área da educação, meu irmão foi para a área da saúde. Então, eu não tinha nenhum lastro com a questão da área do direito e eu sempre gostei da área do direito. E quando a gente entra na faculdade, o primeiro sonho sempre vem aquela questão do júri, nossa, os filmes americanos, a gente fala, nossa, vou sair sustentando, enfim, toda aquela questão. E o tempo vai passando e você vai amoldando algumas questões distintas. Quando eu estudei na faculdade, no direito esportivo, mal se falava. Então, se tinha pouquíssimas informações sobre direito esportivo para não dizer quase nada. Eu tive contato por uma questão prática, porque eu fui presidente da Atlética 22 de agosto, que era da PUC de São Paulo. Então, por questões, por questões práticas, eu tive que estudar algumas questões de direito esportivo, por quê? Porque tinha a Federação Universitária Paulista de Esportes e nos convocavam para participar de julgamentos desportivos, em comissões. Então, me convocava, convocava na época o meu colega da São Francisco, na época, era o Marcos Montor, e convocava o Andrei, que era do Mackenzie, e nós três íamos lá. E eu brinco até hoje porque o primeiro advogado que aparecia para sustentar em defesa de uma universidade era o Zanfolim. Então, o primeiro caso que tinha lá era o Zanfolim defendendo uma universidade, um caso que a gente chama de gato, com descrição de um atleta que não faz a faculdade. Era um caso subcomplexo de uma faculdade, acho que nem existe mais aqui em São Paulo. E o Zanfolim, um espetáculo de advogado, meu amigo pessoal, hoje. Enfim, então foi o primeiro contato, conheceu o CBJD, e ele vinha com todos aqueles artigos, toda aquela dicção, na época ele era na... ele trabalhava na Bandeirantes como comentarista, enfim. Então você tinha todo um diálogo ali, e eu olhava para o Marcos e falei, olha, não sei o que nós temos que fazer aqui, nós vamos ter que estudar. E a gente estudava, enfim, e ali foram os primeiros contatos que eu tive realmente com o direito esportivo. E a vida foi seguindo. E na área acadêmica, eu, dentro da universidade, a gente acaba, por conta da Atléticas, você acaba tendo uma série de relacionamentos dentro da universidade, dentro da PUC, e por conta disso eu acabei ingressando no... Eu fiz uma especialização em direito empresarial, fiz mestrado em direito consumidor, fiz um doutorado também na área de relação de consumo, e de certa forma a minha área, desde quando comecei no mestrado, eu já fui convidado a ser professor e fiquei na casa de lá até, desde 1995 até hoje, fui dar aula em outras faculdades, dirigir uma faculdade, enfim, acabei me envergando para a área acadêmica junto com a advocacia. E aí, novamente, quando, em algum momento, eu não me recordo exatamente o ano, eu reencontro um grande amigo e que me convida para ir para o Tribunal de Justiça Esportiva da Federação Paulista de Futebol. E eu volto a reencontrar, então, o Direito Esportivo e, depois lá, me tornei diretor jurídico da Federação Paulista de Futebol, vice-presidente jurídico da Federação Paulista de Futebol. E quando, na PUC, o professor Pedro Paulo Manos, que era diretor da faculdade e hoje é vice-diretor, ele me pede, falou assim, Ofeus, monta aí um congresso de Direito Esportivo, enfim, faz. E aí a gente idealizou, então, o núcleo de Direito Esportivo e percebeu que era o momento de termos o Direito Esportivo como ciência e, de certa forma, percebemos que não tinha, foi para mim até uma surpresa, que não se tinha, efetivamente, nenhum mestrado, nenhum núcleo de ciência, efetivamente, de Direito Esportivo. A matéria de Direito Esportivo passou, então, a integrar a graduação da PUC, isso em 2013, em matéria optativa e, de certa forma, que vige até hoje já em dois módulos da minha parte, tem também na área tributária, o professor Rafael que apresenta também a questão da área de relação tributária e futebol, também com matéria optativa e, então, e hoje nós temos, então, pulando já uns dez anos aí de brincadeira, a gente, então, hoje nós temos um núcleo consolidado com mestrado, efetivamente, com alunos de mestrado e, efetivamente, com uma turma de doutorado que ainda não tivemos nenhum doutorando que defendeu a tese. Eles estão na iminência de estarem defendendo a tese, tem pessoas com bagagem espetacular, dentre eles o nosso querido Rafael Fachada, dentre eles Ricardo Miguel, dentre eles a Flávia Zanini, e outros que eu poderia ficar aqui citando, e o mestrado nós tivemos, já tivemos várias dissertações que eu acho que a gente já contribuiu um pouquinho para a ciência do direito esportivo. Então, isso nos traz aí essa possibilidade de ter contribuído um pouco para a ciência do direito esportivo no Brasil, de ter participado um pouquinho dessa história. Junto, eu acho que, eu acredito que cada universidade contribuiu um pouco, eu acho que a escola nacional, que eu considero uma grande parceira da PUC, contribuiu muito na questão da graduação, acho que foi a primeira instituição a fincar efetivamente na graduação aí as disciplinas, eu acompanho há muito tempo o trabalho do professor Anjo Vargas, parabenizo a professora Carolina pelo trabalho que é feito na faculdade nacional, eu sei que o nosso público hoje são os alunos de direito esportivo e até deixo para vocês, sexta-feira agora eu encerrei a minha matéria na graduação e estava, na verdade eu entrei na sala nem tinha mais aula para falar, entrei para conversar um pouquinho com a turma, para revisar uns pontos com eles e o mais interessante é que vários, ali tinha uns quatro, cinco alunos que me perguntaram professor, nós apaixonamos pelo direito esportivo, o que fazer agora para se dedicar à matéria, puxa, eu queria, uma menina falou assim, eu era apaixonado pelo direito imobiliário e agora eu acho que estou mais propenso para o direito esportivo e o que eu falei para ela foi o seguinte, olha, você consegue no direito esportivo unir duas paixões porque o direito esportivo ele é uma disciplina que ele vai assim, ele vai de maneira transversal, ele não finca somente num determinado modo, eu consigo gostar de direito tributário de direito esportivo, eu consigo gostar direito de trabalho e direito esportivo, eu gosto de direito consumidor, eu adoro direito consumidor e direito esportivo, então você consegue gostar de, professora Carolina que eu sei que é na área de internacional, na sua idade, na área de internacional e direito esportivo, o professor Roberto Barraco aí gosta muito de processo civil e direito esportivo, então a gente consegue adentrar em outras áreas e acoplar o direito esportivo, trazer a especificidade para o direito esportivo e nada, e a gente sem querer nós mexemos aí também no Brasil especial com uma das paixões nacionais, no caso bem específico para o futebol, então acaba tendo aí um ingrediente, uma pitadinha a mais, porque todo mundo que acaba trabalhando para o futebol me parece ser um pouco de vício e acaba aí assim, as pessoas acabam se apaixonando, eu não conheço ninguém que entrou e saiu, todo mundo que entrou fica até o fim, reclama e tal, mas continua trabalhando na área e todos aqueles que quiserem trabalhar, o mercado é extenso, então se eu falo assim, todo mundo fala assim, ah, é fácil, nada é fácil na vida, nada é fácil na vida, se fosse fácil, não teria graça, tudo é difícil, tem que conquistar, a gente vai conquistando, uns tem mais sorte, outros tem menos sorte, e eu brinco, tem uma história que me contaram um dia, eu não sei dizer para vocês se é verdadeiro ou não, eu acho engraçado, não concordo, mas eu acho engraçado, me contaram um dia que determinado empresário, em escolher um profissional, pegou uma série de currículos, esse banco de currículos estava na mesa dele, então tinha uma pilha assim, ele pegou esses currículos e pegou um pouco, jogou no lixo e pegou os outros, mas você nem leu o currículo, ah, não, a última coisa que eu quero é alguém sem sorte na vida, então, não sei Barraco, se é verdadeiro ou não, se olhou com cara de espanto, eu não sei, então eu vou dizer para vocês assim, também, conte também com um pouco de sorte, então sempre sejam muito simpáticos, agradáveis, não levem problema para a vida profissional, deixem os seus problemas em casa, toquem a vida da melhor maneira possível, que eu tenho certeza que o sol vai brilhar para todos vocês no momento certo, uns chega mais cedo, outros chegam no meio, outros mais para o fim, mas todos no final acabam vencedores, acho que é isso, não sei se respondi a sua pergunta, mas de certa forma, acho que é essa aí a experiência que eu posso passar inicialmente para você. respondeu sim, e vai muito com o que o Lucas Barroso falou no primeiro painel, de cada um tem o seu momento, então quando a gente, a gente acaba ficando muito ansioso para as coisas acontecerem na hora que a gente quer, e a gente vê que não é assim, eu acho que a pesquisa também vai muito nesse sentido, a gente quer muito chegar no resultado, mas a gente só quer o resultado, a gente não quer, ou na verdade não espera, todo o trabalho que vai ter para poder escrever um artigo, para poder escrever uma monografia, e seguir nessa área da academia, que é difícil, mas eu acho muito gratificante. E aí eu queria também ouvir um pouco do doutor Barraco, por que o ensino e a pesquisa, e por que ser um acadêmico? Essa acho que é uma das perguntas mais difíceis que tem para a gente responder, porque acaba sendo quase 100% identidade pessoal, e se eu fosse tentar responder em uma palavra, estava até ouvindo, e essa palavra me veio só depois, agora, nessa última frase do professor Paulo, é leveza. A gente sempre tenta, sei lá, procurar um pouco na carreira, um pouco na vida, em geral, momentos que te deem essa leveza, essa sensação de, poxa, conseguir mudar um pouquinho o mundo, conseguir ajudar alguém, e eu acho que essa parte da academia traz essa autorealização de uma maneira muito presente. E a gente vê isso também pelos grandes nomes que a gente tem no nosso direito esportivo, um desses nomes é o professor Ângelo, que também queria agradecer bastante por estar aqui hoje, como o Rafa também super sabe, quando eu venho para um evento aqui da FND, eu já fico normalmente um pouquinho mais nervoso, um pouquinho mais ansioso, porque significa muito, muito para mim estar aqui com vocês. O grupo de estudos que, entre aspas, me adotou, minha casa no Rio de Janeiro, se eu posso dizer assim, grandes amigos que eu tive e tenho desde o primeiro contato. E nisso, eu queria parabenizar também todo o grupo, Ian, Vitor, Lavínia, parabéns pelo trabalho, tem sido sensacional. E falando em vocês três, vou puxar uma frase do Rafa que eu acho que pega um pouco dessa ideia de leveza e desse link com o que a parte acadêmica é para mim. O Rafa sempre fala na ideia de categoria de base, e que a gente só muda a cultura do mercado, a gente só melhora o mercado, a gente só consegue contribuir de uma maneira positiva a longo prazo com o esporte brasileiro, com o futebol brasileiro, enfim, com essa transformação das categorias de base. E aqui, quando a gente fala de categoria de base, no direito, são os grupos de estudo, é a parte mais ligada à educação e não só na graduação. graduação, mestrado, doutorado, e aí vai super o link que o professor Paulo faz e muito bem também na PUC, alguém que, a quem eu agradeço muito por também todas as possibilidades que me dá em poder contribuir de uma maneira aqui e ali em todos esses cursos. E até, é engraçado para mim estar aqui hoje com o professor Paulo, acabei descobrindo algo, uma coincidência na nossa vida que a gente tem em comum que eu não tinha ideia. Eu também não venho de família de advogados, meu pai também é da área financeira e minha mãe também era professora. E a brincadeira em casa era sempre um, olha, filho, você pode ser qualquer coisa, mas por favor, não vire professor. E eu sempre era, tipo, mas por que é tão legal? Vocês estão efetivamente fazendo algo legal, mudando um pouco, ajudando as pessoas. enfim, depois eu consegui eventualmente aliar isso com a faculdade e também foi num acaso razoavelmente parecido com uma pilha de currículos sendo jogados para cima, até por isso que eu estava dando risada, que foi 100% uma história assim, mas depois a gente volta para ela. E, curiosamente, foi bem nessa toada que acho que a professora Carolina também teve um pouquinho de acaso, aleatoriedade, de quando vai do direito internacional e para no esporte. Originalmente, eu fui para o esporte na faculdade por causa dos professores de direito internacional. E depois veio o processo, e depois veio o direito de trabalho, e daí que eu fui entender só muitos anos depois, falando com o Rafa, exatamente o quanto essa diferenciação de o direito esportivo mais um nome e o direito esportivo em si acaba impactando muito o porquê o direito esportivo para mim é tão instigante. Eu sou uma pessoa extremamente curiosa, eu adoro ler, assim, leio um pouco de tudo, e eu acho que eu via no direito esportivo enquanto eu estava na faculdade, principalmente, uma maneira de conseguir contextualizar o que eu via na faculdade, de uma maneira que significasse algo para mim e que fosse mais leve. isso me deixava também bastante mais feliz, talvez, no meu dia a dia, essa felicidade se transformou em oportunidades enquanto ainda monitor, aí sim, processo civil na faculdade, e foi literalmente só a autoridade do currículo da época acima que eu acabei virando monitor, e foi uma experiência única para mim, enquanto eu descobri que sim, eu gostava de ser advogado, gostava, mas era o que eu gostava mais? Não, porque ser advogado, para mim, proporciona momentos de troca, sim, mas mais do que troca são momentos de embate na maioria das vezes, enquanto na faculdade, enquanto professor, enquanto monitor, enquanto assistente, o nome que fosse, eu tinha esse mesmo momento de troca, mas de uma maneira muito mais leve, muito mais proveitosa até, e entre muitas aspas, de uma maneira muito mais gostosa para o dia a dia. Eu vejo muito isso na fala da Érica, no final do último painel, que é essa parte de gestão da diversidade, gestão das pessoas, entender um pouquinho que nem sempre todo mundo vai concordar, e gente, isso faz parte, isso é bom. Então, para mim, toda essa parte mais acadêmica, o que é ser acadêmico até para mim, vem disso, dessa curiosidade, desse momento de leveza, e dessa oportunidade de ver novas áreas, novas opiniões, novas perspectivas, que no final também consigo aplicar no meu dia a dia, enquanto pessoa, enquanto profissional, e também enquanto professor. E isso que você falou, Barraco, da monitoria, da troca na sala de aula, eu vejo muito nas nossas aulas de Direito Esportivo, e porque quando o professor Angeli convida algum professor externo ou algum membro do GED para dar uma aula, então a gente esteve agora no curso de Justiça Esportiva, inúmeros professores externos, o professor Paulo Feuz deu uma aula para a gente, então a gente percebe que as pessoas vão se interessando mais e vão questionando mais, e vai tendo essa troca natural de informações e debatendo assuntos que estão em alta, e quando a gente, quando eu, enquanto aluno, a Ingrid também, a Amanda e o Lucas tiveram essa oportunidade de dar monitoria, e você vê um aluno dando aula para um outro aluno, acaba sendo uma experiência muito diferente, porque não é a mesma didática que um professor utiliza, então a gente procura sempre passar algum conteúdo que geralmente que eles pedem que vai cair na prova, e de uma maneira mais tranquila, mais informal, para absorver e todo mundo se apaixonar pelo direito esportivo, porque a gente fala muito que quando a gente começa a estudar o direito esportivo, a gente acaba se apaixonando, e é igual o professor Paulo Feuz falou, a gente não sai mais, e é isso que apaixona no direito esportivo. E aí eu queria perguntar agora para o professor Paulo Feuz e para o doutor Barraco, porque a minha pergunta para a professora Carolina vai ser um pouco diferente, mas queria perguntar para eles dois por que focar e como focar no direito esportivo em si. E aí eu queria começar com o doutor Barraco que terminou de falar e depois falar com o professor Paulo Feuz sobre isso também. Acho que eu tenho duas respostas diferentes, uma um pouco mais objetiva e a outra mais subjetiva. A mais subjetiva é o direito esportivo foi o que me fez conseguir entender um pouquinho mais a conexão que eu sentia falta durante as matérias na faculdade. Então, eu estudava processo civil, estudava direito tributário, estudava direito civil, e eu falava, tá, mas tudo caixinha, tudo organizado de uma maneira que não se conversa e daí eu olhava o direito esportivo, estava tudo junto ao mesmo tempo e era o direito de uma indústria e você tinha que conseguir pensar todas as caixinhas de uma maneira que elas fizessem sentido em conjunto. Então, a parte subjetiva é direito esportivo foi o que me fez entender direito. Vírgula. Direito esportivo talvez seja o que tenha me feito ficar no direito, inclusive. Mas isso é uma até conversa para outro dia. Indo para a parte mais objetiva, por que direito esportivo? Eu, sendo bem sincero, vejo não só no direito esportivo, mas no direito de indústrias específicas que tenham uma representatividade social mais expoente e aí a gente pode colocar desde moda até a viação civil. São direitos que hoje são muito presentes na sociedade, muito presentes em quase todas as faculdades que não é de direito. Então, se eu fosse pensar objetivamente como vejo o futuro da educação no direito, eu acho que a gente não consegue escapar disso mais. Logo, sendo bem objetivo, bem cru, é também um plano de longo prazo, eu amo dar aula, eventualmente, adoraria estar em uma faculdade como a professora Carolina pôde chamar de casa enquanto estudo e enquanto docente, espero um dia também ter essa oportunidade e essa sorte e vai bem nessa linha. É um plano também de longo prazo do porquê eu fui parar nesse estudo, que é algo que eu efetivamente acredito. E aí eu queria ouvir do professor Feus também, ele que já, e aí eu vou perguntar isso mais pra frente, mas ele que já coordena um mestrado, um doutorado, eu queria perguntar pra ele por que focar no direito esportivo. Tá mutado, professor. Bom, o computador achou que eu tinha que ficar quietinho um pouquinho. Vamos lá. Primeiro, eu acho que são momentos, eu acho que assim, na graduação tem uma finalidade, na especialização outra, no mestrado, doutorado, mestrado um é pro doutorado outro. E são momentos de foco e dedicação. Eu acho que na graduação o aluno ter a oportunidade de conhecer o direito esportivo é muito interessante. Mesmo que ele não vá ficar, mesmo que ele não vá trabalhar, mesmo que ele não vá. Por quê? Porque, na verdade, é um detalhe a mais. É algo a mais que ele está conhecendo. Mesmo que amanhã ele vai pra magistratura, ele vai pro Ministério Público, enfim, ele vai trabalhar na área trabalhista, enfim, não importa a área que ele vá direcionar a sua vida profissional. Mas ele conhecer algo a mais é sempre muito importante. Informação é hoje a principal moeda que nós temos no mundo. Então, ter informação é muito importante. Na graduação, tudo aquilo, a maior quantidade de informação que você conseguir ter é importante. não só direito esportivo, como todas as cadeiras que você conseguir assimilar é muito importante. Então, na graduação tem esse foco. Já pra especialização, é focada pra uma área profissional. Então, tipo assim, eu trabalho no escritório, eu tô advogando, eu preciso complementar, eu preciso ganhar. Muitas vezes, o advogado, principalmente, aquele que tá começando a carreira ou aquele que já tá no meio da carreira e tá mudando de área, ou então ele precisa se reafirmar, se reciclar, muitas vezes, que é necessário. A carreira nos exige a reciclagem permanente. A especialização, que é a pós-graduação lá do Censo, ela nos permite a isso. E aí a especialização ela se torna importante. Por quê? Porque ela vem trazer pontos importantes daquele dia a dia, da carreira de um advogado que atua naquele ponto, naqueles pontos específicos, trazendo isso. O foco pro mestrado do direito esportivo, aí já juntam duas funções. A questão da ambiência profissional, já teve a bagagem profissional um pouco mais robusta e a vontade acadêmica. Então, já começa eu já querer ser professor. Então, eu quero ser professor e quero ter uma robustez profissional. porque o mestrado não lhe dá resposta. O mestrado lhe dá angústia. Angústia no bom sentido. Angústia de você pesquisar. Angústia de você precisar. Porque, veja, na especialização e na graduação, na graduação eu chego na sala de aula e falo direito esportivo é. Na especialização, quando me convidam pra dar aula, eu vou lá e falo eu entendo que o direito esportivo é isso. E falo não tenho muito tempo pra flexibilização. No mestrado, eu faço a construção do que cada um acha de direito esportivo. Então, o Barraco me acompanha já há algum tempo no direito esportivo, o Fachada também. Nós temos uma equipe hoje composta pelo Fachada, pelo Barraco e pelo Jean Nicolau. Tem um time maravilhoso que eles sabem até mais do que eu. Eu aprendo com eles. e nós quatro ali não temos a mesma opinião sobre tudo. Algumas coisas sim, outras não. Enfim, mas de certa forma vem pra uma angústia. E muitas vezes na sala de aula nós debatemos entre nós alguns pontos que são levantados. Na última aula, eu e o Jean levantei uma dúvida pra ele efetivamente de alguns pontos. Então, no mestrado se faz a forma de reflexão onde o aluno vai buscar essa angústia, esse modo de saber. E de certa forma ele também se prepara pra ser um docente. Porque ele tem que ter foco também na docência. E foco na docência é saber transmitir. Às vezes eu tenho muito conhecimento e não sei transmitir. Às vezes eu sei transmitir mas não tenho conhecimento. É pior, né? Às vezes é melhor eu ter muito conhecimento e não saber transmitir do que saber transmitir e não ter conhecimento nenhum porque senão eu viro um estelionato. Então, de certa forma eu tenho essa conjunção. O doutorado então o foco é outro. O foco aí já vem uma ciência produção daquilo que efetivamente eu quero deixar cravado como uma uma tese efetiva para a sociedade como um todo. Então, essa questão do doutorado aí eu já tô num nível meu nível intelectual já tá num outro patamar. A minha produção já tá num nível melhor. Então, veja, eu já passei por aquela fase da graduação já passei por uma questão profissional eu já tô numa fase já tô numa numa fase mais avançada efetivamente profissionalmente e quero cravar a ciência quero ser porque o título de doutor é o principal título acadêmico. Veja, eu tô eu tô encerrando aqui, eu tô possivelmente até começo de abril eu tô defendendo minha livre docência muitos colegas têm pós-doutorado isso é um complemento na verdade é um ingrediente é uma é uma cereja no bolo mas o principal título acadêmico que nós temos a nível mundial é o doutorado então esse título efetivamente lhe dá a oportunidade de você ter uma tese agora isso encerra minha participação não me obriga efetivamente eu tá produzindo efetivamente eu tá pesquisando e isso que traz efetivamente o foco então pro direito esportivo e hoje o que me intriga efetivamente a estudar o direito esportivo é efetividade porque na verdade a roda anda de qualquer jeito eu estudando ou não o fato vem então veja eu vou brincar aqui com o assunto se alguém perguntasse pra doutora Carolina hoje olha como é que eu faço pra ter uma sentença estrangeira ter validade no Brasil ela ia falar olha você tem que pegar essa sentença no STJ fazer isso isso e se eu falasse pro Roberto Barraco olha Roberto como é que eu faço pra pegar uma decisão arbitral do Tase pra ter validade aqui ele ia falar não olha você vem pega leva no CNRD lhe explicar toda uma forma eu por exemplo eu não sei até hoje se alguém perguntou pro Roberto e se alguém questionasse o Roberto será que pra ter validade no CNRD eu também não deveria passar no STJ primeiro e não sei o que então veja são questões enfim que vão que a efetividade do direito esportivo e a movimentação como atividade econômica hoje e como formação do Estado de Direito como forma de manifestação popular faz aí o direito esportivo ser apaixonante não só o futebol como todas as áreas e hoje eu tô provocando já os meus alunos provoquei na sexta-feira e já provoco porque eu sempre brinquei com todo mundo o pessoal me taxava como contra o esporte eletrônico não o professor é contra eu não sou contra nada eu simplesmente falava assim eu não enxergava hoje não adianta eu enxergar ou não porque já é considerado esporte eletrônico esporte eu já tá consumado e já tô provocando o pessoal pra gente olha temos que estudar o esporte no metaverso eu falei eu já falei pro Nicolas eu já tô mais avançado que vocês vamos começar a estudar o esporte no metaverso vamos pra frente esquece isso vamos passar pra frente já que o Marcos Rossevec tá dedicando a empresa dele pro metaverso vamos estudar o esporte no metaverso é isso não sei se eu respondi se eu compliquei mais mas enfim vamos em frente não respondeu sim e aí eu falei que a minha pergunta pra professora Carolina ser um pouco diferente porque eu sei que lá na faculdade ela tem um grupo de pesquisa que é voltado pro direito internacional e que não tem a ver com com o direito esportivo em si e que eu sei que é mais pra área de petróleo gás e aí eu queria saber por que que ela por que que você se interessou pelo direito esportivo porque agora você já é praticamente do GED é uma apoiadora que tá sempre nos nossos eventos então por que por que você é do petróleo para o direito esportivo bom eu quando entrei na faculdade agora como efetiva logo assim uns dois meses o professor Ângelo pediu pra gente escrever um artigo e aí eu e o professor Marcos Vinicius que é o professor também de direito internacional privado pra revista né do GED e aí a gente resolveu falar sobre acho que era 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 contrato na verdade era assim era como a lei de migração mudou no Estatuto do Estrangeiro saiu de cena entrou a lei de migração pra falar sobre os migrantes no esporte aí nós falamos sobre isso e tal logo depois veio um outro artigo que a gente falou coisas parecidas também acho que era mais sobrevisto e aí eu falei e aí eu comecei a participar também do GED de alguma forma me acompanhando o que o professor Ângelo tava fazendo com vocês e eu falei assim poxa Ângelo eu sinto falta de discussões de direito internacional no grupo porque assim eu acho que nada mais esportivo mais internacional do que o esporte acho que não tem como você efetivamente fazer um estudo aprofundado do esporte sem levar em consideração o elemento internacional dessa relação jurídica então eu acho que tem muito espaço pra gente desenvolver coisas dentro dessa área e aí eu falei pra ele eu vou fazer uma disciplina aproveitar o remoto pra fazer um seminário de pesquisa pra gente começar a construir efetivamente uma disciplina de direito internacional do esporte na faculdade e essa primeira disciplina embrionária a gente vai fazer só um seminário de pesquisa pra saber quais são as discussões que os alunos vão suscitar e aí no semestre passado a gente discutiu sobre várias questões e dúvidas e lacunas do direito esportivo que tem esse elemento internacional internacional então eu costumo dizer pros meus alunos lá na FND que o direito internacional privado ele é lecionado só no último ano no ano e décimo período e aí eu brinco com eles e falei assim olha vocês estudaram direito até agora no mundo ideal que nem vocês estudaram física no segundo grau sem atrito sem resistência do ar velocidade média constante agora a gente vai colocar aqui o elemento da vida real agora vocês vão começar a aprender direito mesmo e sem o elemento internacional aí vocês estavam no mundo ideal que não existe no esporte então assim é uma necessidade na minha opinião então eu trouxe o direito o direito esportivo para o internacional justamente porque eu gosto de fazer isso então eu gosto de trazer o processo civil para o internacional ou tributário para o internacional ou contratos para o internacional e eu explico para eles que o internacional é extremamente necessário e você a beleza do direito internacional é que ele é uma matéria coringa assim como o direito esportivo é uma matéria coringa e transversal o direito internacional é isso você tem que casar o direito internacional com alguma outra disciplina direito de família tributário contratos petróleo ele não tem vida sozinho ele é um ele é um ele é uma matéria extremamente importante e transversal a todas então eu gosto de trazer essa realidade para eles e e o direito esportivo veio também nesse sentido em relação nacional fora isso como é que a minha carreira aconteceu eu quando me formei eu acabei sendo advogada de condensioso por quatro anos e nessa época eu acabei sendo advogada do Vasco do futebol foi logo na época que o que o Roberto Dinamite entrou na presidência ele demitiu todo mundo que tinha lá e contratou pessoas novas para a equipe dele e aí eu acabei sendo contratada mesmo como escritório externo para fazer as defesas do contencioso do Vasco e ali eu tinha que fazer defesas que tinham muito do direito esportivo era inevitável mesmo que fosse afeto ao direito do trabalho ou processo civil eu tinha que buscar elementos do direito esportivo para poder fazer entender ao juiz que aquilo ali não era meramente um processo trabalhista aquilo ali era um processo trabalhista desportivo eu lembro que eu fiz uma vez uma defesa do de um dos jogadores do Vasco que ele pedia isso era uma coisa muito comum antigamente não sei se ainda está assim mas ele pedia dizendo que o contrato de imagem era na verdade uma fraude e pedia que aqueles valores fossem incorporados ao contrato de trabalho pagando décimo terceiro pagando tudo e isso não era uma coisa muito sedimentada naquela época não vou ficar dizendo muito a minha idade mas enfim eu consegui ganhar isso e foi uma felicidade porque eu eu fiz uma tese é buscando no direito esportivo e também na experiência esportiva de como aquilo ali deveria ser olhado porque eu expliquei para o juiz que o contrato tinha total coerência porque na verdade o jogador já estava num declínio esportivo na época que ele foi contratado então a necessidade de trazê-lo para o time era muito mais uma imagem dele um saudosismo para levantar a moral do clube então fazia muito mais sentido pagar mais no contrato de imagem do que no contrato de trabalho e que o contrato de trabalho estava em consonância com o que se pagava no mercado para jogadores daquela idade com os problemas físicos que ele tinha aquilo colou e eu achei o máximo porque como advogado a gente também inventa umas teses muito loucas porque assim cara o que eu vou fazer eu tenho que fazer uma defesa aqui nesses termos então eu tenho que tentar ganhar isso aqui de alguma forma então a gente vai através da argumentação construindo e essa época eu achei muito interessante esse contato então foi o meu primeiro contato além de eu gostar muito de futebol enfim de esportes acho que todo mundo gosta praticamente todo mundo gosta disso sei lá 70% da população acho que gosta de algum esporte então tinha essa 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 aptidão pessoal pelo gosto e essa experiência que eu já tinha tido profissional e quando o Ângelo propôs essas parcerias eu fiquei muito mais enxergada porque eu paguei pra eu parei pra realmente pensar esses assuntos de uma forma mais acadêmica né agora na FND e aí eu acho realmente que que foi uma ótima ideia e juntar esse grupo do seminário de pesquisa de direito internacional e foi muito legal os debates que a gente travou lá é e eu acho que a gente vai conseguir efetivamente desenvolver mais pra frente essa tão sonhada eletiva de direito internacional do esporte então o petróleo ele foi a minha carreira né antes de eu entrar na faculdade pelos últimos dez anos porque justamente é uma indústria muito internacional e aí como o Roberto falou né Barraco né falou eu acho que é isso quando a gente olha o direito como uma indústria eu acho que isso é realmente uma tendência você consegue agregar isso pro mundo prático e real você consegue pegar aquelas caixinhas que parecem estar separadas e colocá-las todas juntas pra fazer um sentido você precisa entender da indústria que você está trabalhando né é o que eu falo pros meus alunos de petróleo você não pode trabalhar no petróleo se você não sabe o que é um poço se você não sabe o que é fazer uma sementação de poço o que é uma sísmica você tem que tentar de bacia porque como é que você vai escrever um contrato se você não tem esse background né então o que eu acho legal de você trabalhar dentro de uma indústria é você entender a indústria você tem que entender a lógica daquilo ali porque você está conversando no final dos dias somos profissionais você está debatendo com um cara que não é de direito né o presidente do clube o jogador ele não fez direito então você tem que falar a linguagem dele faz parte da nossa função né da gente traduzir isso tudo que a gente aprende para a vida real das pessoas né e também da gente trazer essa vida real para o papel no direito então eu acho que que você aprender sobre trabalhar no direito esportivo e viver esse mundo esportivo é também ter contato com essas outras áreas você vai ter que entender de marketing você vai ter que entender de tudo você tem que entender um pouquinho de tudo e tentar casar ali o direito nessas áreas e por isso que eu gosto tanto de petróleo porque é uma área extremamente internacional e por isso que eu gosto de esporte porque é uma área muito internacional porque o que eu realmente gosto é do elemento internacional e aí eu queria aproveitar que a gente já está falando dessa área internacional e o Barraco ele fez o LLM dele na Universidade do Oregon e aí eu queria te perguntar Barraco como é que é essa experiência da academia nos Estados Unidos e aí você está fazendo hoje o seu doutorado na USP eu queria saber se tem diferença na abordagem acadêmica e se tem a diferença como ela se transmite na hora de escrever algum trabalho essa é uma pergunta que é uma das mais foi mais difícil para mim entender eu formado aqui fui para lá partindo do pressuposto que eu escrevia bem ponto isso era uma questão de identidade até a hora que eu cheguei lá e descobri hum não advogado no geral no Brasil escreve de uma maneira muito prolixa com muita vírgula pouco direta muito escondida colocando a palavra escondida na frase enfim e lá o primeiro baque foi exatamente esse foi olha a maneira que você escreve não é a maneira que a gente escreve você vai ter que se adaptar e entender essa adaptação da escrita foi um primeiro passo da leitura um segundo passo porque a própria leitura deles é um pouco diferente da nossa até pelo jeito da escrita então basicamente foi um mês de treinamento para eu conseguir reaprender o como ler e escrever o juridiquês ponto número 3 eles têm uma versão do direito que é o que eles chamam de simple law então na verdade o direito ele tem que ser o mais simples possível para que todo mundo possa entender porque o direito não é feito de advogado para advogado bem o ponto que a professora Carolina trouxe no final o direito ele é um instrumento que você vai usar no dia a dia para pessoas que não são do direito então todo o pensamento toda a estrutura das aulas é formada de uma maneira que possibilite essa simplificação entre muitas aspas da linguagem não necessariamente do direito mas sim da linguagem e isso leva a uma mudança no estilo de aula que é uma mudança no estilo de aula que eu me incomodava no Brasil eu não sou muito fã de aula expositiva e acho que também meu papel como monitor no começo de carreira acabou sendo muito influente nisso porque um monitor raras vezes acaba participando de aulas expositivas acaba sendo uma aula mais prática e nos Estados Unidos especificamente nos países de comum no geral na verdade a aula não é expositiva é socrática e esse método socrático acaba sendo exatamente um de perguntas e respostas durante a aula toda com o pressuposto que todo mundo leu o bendito texto antes da aula então não existe a possibilidade de você ir para a aula sem ler o texto porque você vai ser chamado se você for chamado você não souber responder ou não tiver lido o texto você perde nota e você parte do 10 e vai descendo a sua nota conforme você deixe de responder as perguntas e a outra grande diferença embora a gente tenha vindo de faculdades extremamente competitivas e que a nota vale bastante seja até para fazer um intercâmbio durante a faculdade lá vai para um extremo um pouco maior se você não tira uma nota por exemplo 4.5 de 5 você não consegue estágio então o seu futuro profissional depende estritamente disso sendo que a faculdade de direito na nota em curva exatamente a gente tem uma segunda dificuldade muito grande muito forte que é a gente não vai do high school ou seja do colegial para a faculdade de direito não você fez uma faculdade de 3 a 5 anos você em geral fez um mestrado antes de 1 a 2 anos ou ocasionalmente você foi trabalhar e depois você vai para a faculdade de direito ou seja você começa a faculdade de direito muitas vezes com 26, 27, 28 até mais e passa 3 anos de novo na faculdade apostando a sua vida entre muitas aspas profissional nisso então essa diferença de clima de faculdade é muito presente e essa diferença de clima por exemplo eu senti um pouco falta do que a gente tem no Brasil que é um pouquinho mais amigo todo mundo ajuda todo mundo lá isso não existe tanto essas diferenças culturais que acabam aparecendo no direito como a gente ensina o direito como a gente enxerga o direito foram pontos que para mim se mostram muito presente em como eu tento levar a minha vida profissional e acadêmica aqui e de novo o Rafa está mais presente nessa mesa pela fala do que eu vamos dizer assim eu vou usar de novo o Rafa como exemplo aqui e o Rafa tem uma visão muito forte em relação a essa simplificação da linguagem e o como a gente não escreve só para a gente escreve também para o público em geral e muito do treinamento por exemplo quem já trabalhou na CNRD com a gente sabe que a gente preza muito exatamente por essa escrita então se eu fosse tentar resumir qual que eu vejo e isso é sei é muito bizarro falar isso até das maiores vantagens de você estudar fora fazer um LLM por exemplo nos Estados Unidos para mim mais do que qualquer coisa é um entender que não existe só uma visão sobre o direito mais dois e mais forte do que isso é sendo curto seria aprender a escrever a vírgula seria conseguir escrever de uma maneira mais fácil mais simples e direta do que o que a gente tem como padrão no Brasil o que influencia diretamente nossa atividade como advogado até mais do que como acadêmico e isso que você falou é interessante porque o professor Angelo sempre fala para a gente que a gente tem que produzir para quem não sabe do que a gente está falando então a gente tem que produzir para a sociedade a gente tem que sempre procurar falar de uma maneira simples e que seja claro e aí eu já fiz alguns projetos com vocês na CNRD e aquela aula que vocês dão logo no primeiro encontro assim eu sempre levo um caderno porque eu sempre vou anotar alguma coisa diferente porque ainda mais as dicas dos filmes porque é muito interessante tudo que vocês abordam ali e isso eu vejo que mudou mudou muito no meu jeito de escrever obviamente eu quando eu leio um texto que eu escrevi eu acho que eu não escrevo bem e aí eu lembro que eu pedi uma ajuda sua uma vez para um trabalho e aí você perguntou quer que seja muito ou pouco chato e aí eu falei não pode ser muito chato porque eu quero aprender e aí o texto voltou todo corrigido todo vermelho cheio de sugestões e eu acho que é isso que a gente precisa mesmo para crescer mesmo na academia e aí eu queria perguntar para a professora Carolina também como orientadora de monografias e aí eu não sei se de dissertações de mestrado também como é essa atuação do orientador na hora da escrita do aluno se o orientador efetivamente ele atua diretamente na correção ou se ele dá alguns palpites e aí mais na monografia que agora na graduação que é o foco dos alunos e eu queria saber se você podia falar um pouquinho sobre isso bom eu queria dizer que concordo plenamente com o Barraco que também fiz LL nos Estados Unidos inclusive a gente é obrigado a fazer uma matéria chamada Legal Writing and Research que é para a gente aprender a fazer as pesquisas e também aprender a escrever porque realmente a escrita é muito diferente e então você aprende várias técnicas durante o semestre inteiro na minha universidade e no semestre inteiro sobre isso que você realmente aprende como que você deve escrever naquela língua e também não quer dizer que eu escrevi errado em português porque é a forma que a gente escreve mas eu não posso simplesmente pegar a forma que eu escrevo em português e jogar em outra língua porque não funciona e nem ter o mesmo racional do civil law na common law porque não é igual então eu acho que isso é muito bom principalmente para quem pretende fazer uma carreira internacional simplesmente pelo fato de você conseguir entender melhor o que a outra pessoa está pensando porque você já aprendeu aquilo você já teve contato com aquele outro sistema jurídico e aí você entende eventualmente algumas dúvidas que podem surgir dessa conversa com estrangeiros eu acredito assim mas como assim aí é assim então você tendo essa experiência estrangeira você consegue filtrar melhor essa informação e se fazer entender melhor para o seu cliente então eu realmente recomendo que quem puder acho que o dólar não está colaborando muito eu costumo dizer para os meus alunos que se eu tivesse que ter feito LLM agora eu não faria porque seria totalmente inviável com esse câmbio eu fiz já denunciando a minha idade aí quando eu fiz o meu LLM o dólar não chegava nem a dois reais então assim é é muito complicado mas tem aí a Europa que são preços mais viáveis para nós brasileiros né então com relação a essa essa correção da linguagem eu me considero uma professora um pouco diferente eu achava da minha experiência pessoal que a academia era um pouco dura demais eu quando comecei o meu mestrado eu achei duro demais mas como eu sou uma geração anos 80 eu eu acho que eu consigo lidar melhor do que vocês dessa geração atual com as pancadas que a gente leva assim eu acho que se eu se vocês tomassem as pancadas que eu tomei acho que vocês iam sei lá chorar alguma coisa porque era muito assim para você ter uma ideia meu orientador chegou para mim uma vez me chamou na casa dele em Copacabana e tal ele é um professor super foi um professor ele já faleceu mas ele é um professor assim do livro que eu uso na minha matéria por exemplo ele virou para mim era uma tarde de sexta-feira ele me chamou lá Carolina vem aqui aí lá fui eu falei assim meu Deus isso aqui que vem pela frente aí ele sentou lá na biblioteca dele ele já era um senhorzinho já tinha uns 80 e poucos anos e ele virou para mim e falou assim Carolina sabe qual que é o problema? você não sabe escrever assim então não tem jeito assim mas nesse tom com essa seriedade assim aquilo é porque eu eu não me deixo muito levar também pelas opiniões das outras pessoas eu considerei aquilo como uma crítica construtiva na medida do possível falei assim cara vou melhorar mas eu não fiquei assim meu Deus sou horrível não sei nada eu falei assim cara se eu cheguei até aqui é porque algum mérito eu tenho eu não posso deixar essa pessoa me botar para baixo entendeu? é o jeito dele uma pessoa de 80 anos de lidar com uma versão que talvez eu não tenha dado exatamente a atenção que eu deveria ter dado na escrita para mandar para o meu orientador então eu acho que antigamente nos orientadores ele por ser mais velho assim cara você tem que ter aqui tem que estar perfeito quando você mandar para mim você não pode me mandar uma coisa meia boca que você está pensando entendeu? e eu não consigo ser assim com os meus alunos eu sou assim tipo amorzinho olha só é eu acho que você tem que dar uma olhada aqui passar um revisor olha eu botei aqui algumas coisas para você observar mas está ótimo está excelente vamos em frente você consegue eu sou mais esse tipo de orientador entendeu? porque eu acho que que não cabe a mim entende? eu acho que cabe falar o que está errado por exemplo se tem uma coisa muito discrepante mas assim eu tenho a sorte de estar em uma faculdade muito boa não tem assim eu já dei aula em outras faculdades que aí era mais tenso porque era realmente problemas assim de português gravíssimos mas assim na faculdade nacional de direita a gente não tem tanto isso então assim uma virgulazinha ali ou de repente uma um estilo aí eu falo assim olha esse estilo que você está usando assim talvez se você fizesse assim usasse dessa forma eu acho que seria melhor ler esse texto entendeu? mas eu não eu tenho muito receio assim de como as pessoas recebem essas coisas sabe? porque às vezes coloca o professor num patamar de determinante assim da sua vida e eu não quero ser essa pessoa sabe? eu quero ser uma pessoa que incentiva de forma construtiva mas não detonando então eu sim eu considero essas questões mas eu confesso que eu fico muito mais ligada de como a pessoa vai conduzir aquela pesquisa começo, meio e fim e se o tema está legal e se ela fez efetivamente uma pesquisa que é o que eu falo com os meus alunos você não tem que fazer uma tese na graduação e descobrir a pólvora que às vezes os alunos querem ser eu quero escalar o Everest da pesquisa eu falei assim cara, calma vamos fazer o seguinte vamos ser pragmático você aqui faz ali o primeiro capítulo da sua dissertação você desenvolve esse tema aqui lá no mestrado entendeu? vamos aos poucos faz uma revisão bibliográfica aqui que você já vai estar com meio caminhão dado de repente você para uma seleção de um mestrado se você quiser progredir você dizendo que já escreveu sobre esse tema na graduação isso te dá alguns pontos vamos escrever um artigo sobre isso eu sou mais esse tipo de professor assim, vão com calma entendeu? você não precisa fazer mirabolâncias na graduação e no mestrado eu não participo de nenhum mestrado então no máximo que eu participo é como banca né? e também assim banca é mais complicado né? porque se a pessoa está na banca porque geralmente o orientador deu ok então eu vou com também cuidado entendeu? na hora da banca eu também vou com cuidado eu passo ali as minhas observações e e é isso e deixa a pessoa seguir a vida dela não sou mais esse tipo de pessoa e aí professora você falou do mestrado e eu queria perguntar pro professor Paulo Feus como que funciona a organização do mestrado na PUC São Paulo que hoje acho que é o único mestrado no Brasil de direito esportivo como foco e e como como é o ingresso dos alunos no mestrado como é o processo o processo seletivo e eu queria que você contasse um pouco pra gente da organização e do processo seletivo pra ingresso no mestrado e no doutorado também bom vamos lá é enfim o programa programa de direito esportivo da PUC São Paulo tá inserido no programa da pós-graduação estrito-senso de direito da PUC então todo processo seletivo é um programa da universidade então não tem um programa exclusivo do direito esportivo e sim um programa da universidade esse programa da universidade está atrelado então ao número de vagas do professor é diferente a área de mestrado e doutorado ela é um pouquinho diferente de outras áreas da graduação da especialização por quê? porque na verdade está muito ligada à orientação então cada professor pode orientar na PUC 10 alunos então eu só posso ter 10 orientantes então as vagas no mestrado ou doutorado elas estão condicionadas ao número de alunos que eu oriento então por exemplo no meu caso no caso da PUC de São Paulo no núcleo de direito esportivo são 3 professores então sendo que um professor o professor Nelson Luiz Pinto ele se divide entre metade de direito esportivo e metade em processo civil então ele tem nós temos hoje para mestrado e doutorado na PUC de São Paulo 25 vagas no total entre mestrado e doutorado então conforme isso vai numa evolução conforme o aluno vai fazendo a sua defesa ou no mestrado na sua dissertação ou na sua tese no doutorado vai liberando vaga para o acesso a prova de acesso para a universidade da PUC ela ocorre duas vezes por ano então ela ocorre até o ano passado ela tinha o mestrado era no começo do ano e doutorado no final do ano mas a universidade agora fez uma alteração e agora vai ser duas vezes por ano mestrado e doutorado então o que significa dizer que agora por exemplo teve uma prova de acesso agora por exemplo tinham três vagas para o mestrado três vagas para o doutorado e o que o aluno tinha que fazer como nós estamos numa fase pandêmica o aluno tinha que preencher entregar os documentos necessários da instituição então o mestrado exige lá histórico escolar o diploma de graduação em faculdade válida certificada você tem todos os RG todos aqueles documentos de praxe além disso o aluno tinha que apresentar um projeto e o seu currículo ex esse projeto não é vinculante ele apresentou esse projeto ele vai ter que esse projeto até o fim esse projeto é o norte dele ele pode seguir isso até o fim ou ele pode alterar no mestrado ele tem uma quantidade maior de obrigações de assistir aula então ele tem que cursar seis créditos duas obrigatórias do programa da universidade que no caso a filosofia teria direito duas do núcleo de direito esportivo obrigatoriamente duas optativas que pode ser do núcleo de direito esportivo ou de qualquer outro núcleo então é comum na sala de direito esportivo ter alunos de outro núcleo então tem alunos de internacional de direito penal e também os alunos de direito esportivo frequentam outras matérias de outros núcleos também é muito interessante porque acaba tendo uma troca de informações então essa é a prova de acesso para o doutorado se exige além disso e além disso existe uma qualificação também de língua de língua língua estrangeira no mestrado de uma língua e no doutorado de duas e a prova de acesso do doutorado hoje no sistema pandêmico também além dos documentos de graduação se exige então que a pessoa na PUC se exige que a pessoa tenha feito um mestrado então para um mestrado no Brasil válido às vezes as pessoas me perguntam ah eu fiz um mestrado fora do Brasil tem valor? só tem valor se ele for validado no Brasil é muito importante isso porque às vezes as pessoas acabam fazendo um investimento fora do Brasil fazendo um mestrado fora do Brasil e às vezes isso não tem valor não que não tenha valor cultural não que não tenha valor jurídico assim do ponto de vista da pessoa tem muito valor mas não tem valor acadêmico aqui no Brasil então se a pessoa tem vontade acadêmica no Brasil se a pessoa quer seguir uma área acadêmica no Brasil não tem valor então é muito importante as pessoas saberem disso às vezes as pessoas recebem propaganda ah vem fazer mestrado na Argentina vem fazer mestrado em Portugal cuidado porque às vezes isso pode ser uma falácia porque não tem depois não vai certificar esse essa essa esse curso aqui no Brasil porque a validação de cursos feitos fora do Brasil são poucas universidades no Brasil que podem fazer olha dá pra contar nos dedos os cursos que na que na USP validou eu não conheço nenhum eu não conheço nenhum pouquíssimo acho que pra não falar a verdade que não existe eu vou falar que eu não conheço não conheço ninguém conseguiu validar na USP nenhum curso de mestrado doutorado direito fora do Brasil na PUC também não conheço porque aliás é muito caro porque a PUC cobra um valor que se paga pra fazer esse estudo e que também não é certeza que vai acontecer então eu não sei dizer em outros lugares do Brasil quer dizer eu não tenho essa essa questão mas então tipo assim no final das contas o tempo que demora pra validar a pessoa acho que se fizer o seu mestrado ou o doutorado acabaria agora é diferente de doutorado sanduíche que é esse sim já de convênio da instituição com a instituição de fora que depreende da pessoa estudar ficar seis meses lá fora realmente fazer defender aqui defender lá é que é muito diferente do que a pessoa ir lá passar as férias de janeiro fevereiro e março olha fiz e acabei olha então sou doutora é bem diferente por isso que tem toda uma tem toda uma questão efetivamente distinção a respeito disso essa questão então de acesso acaba sendo essa prova no período de não pandemia além as provas tem uma entrevista e uma prova escrita feita pela coordenação do núcleo eu estou vendo que tem uma pergunta sobre bolsa de estudo a PUC tem sistema de bolsa de estudo mas ele é gerido também pelo CAPES então hoje em face da política do governo federal o programa de bolsa de estudo para o mestrado e doutorado está um pouco mais complexo está um pouco mais difícil não está tão simples hoje as bolsas para direito as bolsas para direito estão um pouco mais limitadas no ponto de vista da do programa da CAPES no qual a PUC está associada existem outras bolsas de fundações atreladas às pesquisas que também podem ser procuradas que também podem ser incentivadas mas infelizmente vem aí num contexto hoje o investimento no mestrado e doutorado na PUC São Paulo não é barato eu reconheço isso infelizmente é um processo um pouquinho um pouquinho dispendioso mas em termos de devolução de retorno após eu não conheço nenhum aluno que tenha se arrependido do investimento que tenha que tenha feito assim efetivamente do programa eu não sei se era isso se está respondido não está bom a gente passou um pouquinho do tempo já mas tem uma pergunta que eu não podia não quero deixar de fazer perder a oportunidade que é perguntar para o Barraco porque ele é um dos coordenadores se eu não me engano da CBF Academy que hoje está numa crescente muito grande com vários cursos especializações eu queria perguntar para você como é a experiência de uma educação executiva que é uma especialização para as pós-graduações para as pós-graduações de Lato Senso e se para o mercado se alguma tem mais peso do que a outra e para a academia também e aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente antes das considerações finais Boa eu como candidato junto cuido da parte relacionada ou à intermediação ou jurídica e nesses dois pontos o que eu acabo vendo é que mais do que qualquer coisa então qualquer peso em relação à parte acadêmica ou mesmo validação enquanto carimbo para a área profissional os cursos buscam primeiro funcionar como ponte como tradução que nem a professora Carolina trouxe super bem do que a gente vê na realidade no mercado de uma maneira que seja mais organizada e posta de uma forma que seja prática para as pessoas que querem entender essa indústria quando estão começando ou quando estão no começo de carreira ou quando querem se reciclar também faz parte quando a gente já está há muito tempo no mesmo lugar na mesma indústria a gente precisa sair um pouquinho do tabulado e voltar também para o chão para reavivar e rever as nossas premissas as coisas mudam em relação à validação dos cursos é muito importante isso é um algo que a gente sempre deixou muito claro a gente não dá uma certificação de especialização de 120 horas isso é uma coisa que não existe no CBF Academy não é o objetivo da CBF Academy então a CBF Academy funciona bastante como essa ponte entre o que a gente vê no mercado uma transição de como a gente enxerga ou como o mercado pode ser e uma facilitação da transformação do que a gente é hoje para o que a gente espera que a gente possa ser enquanto potencial obrigado Barraco Ian eu posso fazer só um adendo rapidinho claro então na UFRJ a gente também faz validação e reconhecimento desses diplomas e aí o PPGD que vai que vai receber eventualmente diplomas de mestrado doutorado enquanto a gente na graduação inclusive o professor Angelo Vargas faz parte do ESCRID a gente recebe eventualmente os graduados em direitos bachareis em direito de outros países para enfim validar esses diplomas estrangeiros no Brasil e aí um cuidado que vocês tem que ter quando vocês fazem por exemplo LLM nos Estados Unidos é que lá não tem obrigatoriedade de defender dissertação isso é um crédito que você tem que pagar a mais lá e sem isso o LLM ele não tem peso de mestrado no Brasil ele vira no máximo após lato senso então se você não faz a defesa da da algum tipo de monografia final dissertação no seu LLM conversa com o programa de LLM lá porque eles não tem o hábito disso no LLM não é pra isso exatamente de não ter nem o hábito de ter doutorado nos Estados Unidos eu sempre falo pro meu orientador poxa tem um doutorado aí no Texas pra eu ir e tal mas ninguém gosta disso aqui não faz na Austrália ele sempre fala pra mim isso né então assim depende então tem esse cuidado e caso vocês consigam façam o que o professor Paulo sugestionou aqui que é a cotutela tem o doutorado sanduíche que você faz uma parte lá ou então você faz uma cotutela que você faz os dois e aí já tem um convênio e tudo mais e como ele falou defende aqui defende lá e você fica com os dois diplomas e fica tudo bem mas lá no UFRJ a gente consegue conceder se tiver tudo tudo ok na documentação inclusive a gente vem recebendo umas pessoas é de São Paulo hein Paulo não queremos fica muito trabalho bom eu acho que essa mesa aqui foi muito enriquecedora a gente passou do tempo mas acho que teria muito mais coisa pra falar no roteiro que eu fiz tinha muito mais perguntas que eu queria fazer mas como o nosso tempo é curto a gente já tá quase na hora do almoço também então eu queria agradecer a todos vocês por terem aceitado nosso convite de participar dessa mesa sobre o direito esportivo na academia o quarto seminário do GED que marca o lançamento da sexta edição das esportivas que é a nossa revista semestral de direito esportivo da nacional do GED e eu queria junto com as considerações finais de vocês que vocês falassem como que a gente se envolve mais com a academia e como a gente melhora a nossa escrita e a nossa pesquisa então eu queria começar com a professora Carolina depois com o professor Paulo e por último com o doutor Barraco Bom, acho que como que a gente se envolve acho que é desde a graduação você deve procurar algum grupo de estudos como o GED e se engajar com os colegas com os professores que com certeza o que a gente precisa é de braço vocês sabem lá eu tenho vários projetos e eu não tenho braço para executar e eu falo é com vocês vocês têm que me ajudar a executar isso aqui porque eu não consigo fazer tudo o que eu quero e tudo o que vocês demandam de mim sozinha então assim com certeza os professores eles têm muitas ideias mas falta tempo a gente tem muitas coisas para fazer muitas coisas administrativas enfim a gente não consegue dar conta se os alunos não se engajarem então eu acho que é uma ótima experiência se engajar em grupos de pesquisa dentro da faculdade já desde a faculdade começar essa essa empreitada e como que você aprende a escrever escrevendo na minha opinião não tem jeito você vai escrevendo vão criticando você vai mudando vai aperfeiçoando mas se você não escreve você não vai conseguir melhorar nada porque não vai ter nada para eu criticar e ninguém criticar então você tem que ir escrevendo e também ter a consciência na graduação e que você tem uma vida pela frente você não tem que estar pronto em tudo sabe não tem que botar esse peso você tem que ter a consciência de dizer assim cada dia eu vou melhorar cada dia eu posso fazer melhor e não simplesmente falar assim nossa eu não sei fazer meu Deus não consigo ou então não ficou bom calma você está na graduação entendeu o nível de exigência que tem na graduação é diferente de um professor que já tem o doutorado então você chega lá então por exemplo você não tem que pretender ser uma sumidade nada e sim começar é um dia de cada vez sempre melhorando sempre buscando esse aperfeiçoamento é como esporte eu não posso chegar agora assim vou me inscrever na Maratona do Rio daqui a 15 dias e vou correr não corro nem 100 metros sabe então é uma coisa bem parecida professor Feuz suas considerações finais e dicas da academia bom antes de dar as dicas eu quero primeiro agradecer você e toda a equipe vocês têm uma estruturinha que parece que é uma empresa super preparada e vocês são maravilhosos mais uma vez o que eu falei para vocês o que vocês me convidam para mim é uma convocação e uma honra foi um prazer estar com a professora Carolina não a conhecia de nome não a conhecia foi um prazer estar com o Roberto e estar com todos vocês que estão nos ouvindo aí já nessa hora do almoço eu acho que primeiro momento que é tipo assim para nós podemos ter aquilo que a gente gosta eu acho que para nós escrevermos nós temos que primeiro passo lermos a leitura é importante professor lê o que? o que você gosta leia o que você gosta porque lê aquilo que você não gosta não é leitura é martírio martírio é chato você vai dormir você não vai fazer então leia o que você gosta ah eu gosto de ler gibi então leia gibi mas leia leia tenta entender a linguagem do que está sendo falado ali e tenta escrever tenta fazer algo parecido tenta mostrar quando você escreve leia o que você escreveu se você não entendeu o que você escreveu pense assim se você não entender o que você escreveu como é que você vai querer que o próximo entenda ah o professor às vezes vem aluno para mim professor olha está aqui a prova eu quis dizer você quis dizer como meu querido eu não sei o que você quis dizer aqui não tem bola de cristal para saber o que você quis dizer então é tentem escrever de maneira simples objetiva simples objetiva não significa que não tem que escrever o que tem as vezes eu falo isso e o pessoal ah professor só quer uma resposta de duas linhas não é isso tem que escrever simples objetivos significa escrever aquilo que tem que ser escrito não precisa escrever mais do que aquilo que tem que ser escrito e nem menos basta ser objetivo claro preciso parágrafos curtos quanto mais extenso o parágrafo a tua chance de erro é maior você faz um parágrafo muito longo você tende a errar a concordância você tende a errar a vírgula a pontuação então escreva depois que você escreveu leia reflita e leia todo dia aluno de direito tem que estar antenado com as notícias do dia a dia leiam na minha época a gente fala jornal eu sei que vocês não leem jornal então não adianta eu falar isso leiam na internet os jornais todo dia pegue lá no Rio de Janeiro o Globo o Jornal do Brasil leiam diariamente vejam as notícias que estão acontecendo os jornalistas nos ensinam como escrever porque eles tem pouco espaço de tempo de lacuna e tem que passar uma informação é uma fórmula de nos ensinando às vezes como como escrever então é uma fórmula é uma forma de começarmos a escrever isso vai se acomodando e cada um vai tendo como a professora Carolina falou o seu estilo e estilo é algo muito próprio estilo é algo muito próprio então eu acho que essa é a principal dica que eu poderia dar para vocês e desejar para todos vocês e participar de eventos como esse eu sei que muitos foram convidados e vocês os que estão nos ouvindo estão aqui a diferença começa por isso o interessado participa o não interessado os que estão no Rio se tiver sol e hoje pode ser que esteja na praia pode ser que esteja na piscina pode ser que esteja no churrasco enfim vocês estão aí nos ouvindo e é assim efetivamente a vida o tempo não perdoa aqueles que dormem então vamos seguir em frente um prazer estar com vocês um beijo no coração de vocês um bom fim de semana a todos muito obrigado doutor Barraco suas considerações finais e dicas da academia gente é um prazer estar aqui dividir essa mesa foi muito muito legal foi uma chance rara que a gente tem no nosso dia a dia até de repensar um monte de ideia um monte de pressuposto que eu já tinha do que eu pensava porque eu estou aqui hoje porque eu vim parar na área e porque eu gosto dessa parte mais acadêmica então queria agradecer a todos vocês por essa oportunidade em relação a dicas acho que eu só agregaria em relação ao ler escrever tem só mais uma outra que eu colocaria que é buscar o feedback é diferente quando um aluno vem e pergunta olha como eu posso melhorar aqui o que você faria é diferente e isso é diferente por dois motivos um a gente vai se sentir um pouco mais aberto pra poder falar efetivamente o que está passando pela nossa cabeça de uma maneira menos automática e dois a gente lembra e como participar mais da parte acadêmica é isso é lembrança no final bem ou mal a gente vive em uma sociedade que tem uma estrutura um tanto hierarquizada ainda mais na vida acadêmica e essa lembrança do nome acaba sendo um efeito muito importante essa seria uma das minhas principais dicas em relação a leitura se eu fosse pegar os três livros que acho que mais me ajudaram em relação a escrita o livro básico do direito norte-americano que é o Simple English for Warriors esse assim mudou uma escrita bastante tem um livro de um francês que acho que tem a tradução para o português se não me engano chama François Aost que ele fala o direito como tradução e é super interessante porque ele escreveu o mesmo livro e página da esquerda em francês página da direita em inglês e é super interessante como ele compara essas duas versões do direito da mesma escrita dele do livro dele com duas culturas diferentes jurídicas e terceiro foi uma dica de uma amiga minha que trabalhava com jornalismo na época hoje ela é na área mais de UX que estuda storytelling tem um monte de livro um monte de podcast sobre isso dá uma olhada vê como que é e tenta adaptar para o nosso dia a dia vai ser igual ao como jornalista escreve ou como alguém de UX escreve muito provavelmente não mas já simplifica já ajuda e já dá algumas boas ideias de estrutura acho que é isso obrigadão pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje foi um prazer e eu esqueci de me despedir então eu vou me despedir obrigada obrigada por estar nessa mesa obrigada a todo mundo que ficou aqui conosco compartilhando e mais uma vez eu estou muito feliz de estar aqui e agradeço imensamente o convite foi uma honra estar com o Roberto Paulo Rian e demais alunos do GED e também professor Ângelo Vargas bom pessoal muito obrigado em nome do GED em nome do professor Ângelo Vargas eu agradeço por vocês terem passado essa manhã com a gente e eu devolvo a palavra para a Lavínia encerrar essa mesa obrigada Rian agradeço também mais uma vez a professora doutora Pizoeira ao professor doutor Barraco e ao professor doutor Feuz por essa mesa incrível com um tema tão pertinente para quem pensa em entrar e para quem já está no direito esportivo que querem produzir conhecimento na área e que pensam em transmitir da melhor forma possível o que está sendo produzido eu particularmente acho que lecionar é a profissão mais bonita que existe vocês transformam pessoas que transformam o mundo e são excelentes no que escolheram fazer agradeço também a todos os nossos espectadores espero que tenham desfrutado ao máximo do nosso conteúdo por fim convido todos vocês a acompanharem o GEDFND nas redes sociais o nosso arroba é GEDFND tanto no Instagram no Facebook no Twitter no LinkedIn sigam a gente lá para ficarem por dentro de todos os nossos eventos e conteúdos muito obrigada a todas e todos e agora eu vou passar a palavra para a Bruna e para o Eric então pessoal já nos encaminhando para o encerramento desse evento desta manhã de sábado ensolarada aqui no Rio de Janeiro eu gostaria de realizar oficialmente o lançamento da sexta edição da nossa revista de esportivos essa nossa revista ela conta com temas extremamente relevantes ao mundo do direito esportivo atual como por exemplo o compliance e o futebol a proteção dos sinais distintivos dos clubes de futebol a teoria da causa efetiva nas relações de intermediação entre outros milhares de temas dentre os autores dos artigos que compõem essa revista temos grandes nomes também como o próprio professor doutor Ângelo Vargas coordenador do nosso grupo de estudos a doutora Flávia Zanini doutor Rafael Fachada doutora Roberta Severo entre outros membros brilhantes do GED para você garantir a sua nova edição vou repetir aqui como foi repetido várias vezes entre em contato conosco através do e-mail vendas.gedfnd arroba gmail.com e através desse mesmo e-mail você pode garantir outras obras já publicadas pelo GED que são de extrema qualidade e servem como base para vários assuntos do direito esportivo além disso gostaria de parabenizar os alunos do GED Rian e Duda pela brilhante mediação em nossos painéis Eduardo e Lavinia pela apresentação das mesas Matheus e Mário pelos conteúdos que foram apresentados entre as mesas eu e Eric claro pelo cerimonial e todos pela organização do evento foi um evento organizado em algumas semanas a gente teve muito trabalho pela frente e foi um desafio muito gratificante para nós que estamos entrando agora no GED já chegar com o pé na porta e como nosso lema diz a base é forte e veio forte dessa vez agradecemos imensamente aos recém-formados Ingrid Grandini Amanda Bastos e Vitor Carajuru que é quase um recém-formado por todo o apoio e a transmissão de conhecimento de vocês sem vocês a gente não conseguiria ter feito esse evento maravilhoso obrigado Bruna totalmente na direção das suas palavras também a base é forte é a continuidade desse excelente trabalho que o GED vem realizando há anos com seus membros bom agradecer ao professor Angelo Vargas em nome dos meus colegas em meu próprio nome também toda a confiança depositada em nós e por acreditar que a gente seria capaz de organizar esse evento no seu completo sucesso é uma grande oportunidade para a gente ainda na graduação ter a experiência e a responsabilidade de organizar um evento como esse do zero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores que são a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro a Ordem dos Advogados do Brasil do Espírito Santo reiterando aqui a Ordem dos Advogados do Brasil do Rio de Janeiro eu falei sem o nome do nosso país a Sociedade Brasileira de Direito Esportivo a Associação Atlética Acadêmica da Faculdade Nacional de Direito e o Centro Acadêmico Cândido de Oliveira famoso CACO FND por sempre incentivarem e apoiarem a pesquisa e o GED FND reiterando os agradecimentos a todos os palestrantes que fizeram deste um evento ímpar e nos ajudaram a promover o maior conhecimento sobre as áreas de atuação dentro do direito esportivo nominalmente agora professora doutora Carolina Pizoeiro doutora Érica Montemor professora doutora Renata Mansur doutor Gabriel Carvalho doutor Lucas Barroso professor doutor Paulo Feus doutor Roberto Barraco e doutor Rogério Moura agradeço também especialmente ao Vitor Carajuru membro do GEDFND por todo o suporte técnico e a Letícia Pietro Bom também membro do grupo por ter criado a identidade visual desse evento mais uma vez com maestria convidamos ainda a todos para acompanhar as nossas redes sociais pelo Instagram Facebook Twitter LinkedIn Spotify com arroba GEDFND e também para se inscreverem aqui no nosso canal no YouTube provavelmente em algum lugar da tela acho que aqui embaixo tem um botãozinho para vocês apertarem lembramos mais uma vez aqueles que tiverem interesse na obtenção certificado desse seminário que é necessário o preenchimento do formulário que está no link da descrição desse vídeo em nome de todo o grupo de estudos de direito esportivo da FND UFRJ agradeço a presença de todos e desejo uma boa tarde até a próxima tchau pessoal uma boa tarde muito obrigado gente